Com a Pós Ao Vivo Ung, você tem reconhecimento com a tradição e qualidade que já conhece. Aqui você tem aulas online e em tempo real, estuda com professores com experiências práticas de mercado, tem a oportunidade de fazer networking com outros profissionais da área e faz uma especialização reconhecida pelo mercado de trabalho. Mensalidades a partir de 24 vezes de R$ 176,40. Pós Ao Vivo Ung, matricule-se agora! R$ 176,40.